Bom dia, sexta-feira, dia 18 de junho, nós estamos ao vivo aqui pelo canal do YouTube, pela TVA e pelas nossas redes sociais. No plenário da Assembleia Legislativa, com as informações dos destaques que aconteceram ao longo da semana no Parlamento Estadual. Nós estamos em Florianópolis, no Palácio do Barriga Verde, e comigo está a jornalista Giciele Dalpiaz, da TVA Assembleia Legislativa, Diretoria de Comunicação Social. Bom dia, Gi. Bom dia, Suelen. Bom dia a você que nos acompanha aqui pela TV e também pelo nosso canal do YouTube. Essa semana tiveram vários destaques aqui na Assembleia Legislativa, várias discussões importantes, entre elas algumas, obviamente, relacionadas à pandemia da Covid-19. teve a aprovação do projeto de lei que garante a vacinação para as lactantes. As mães que estão amamentando terão agora a possibilidade de ser, de participar, de ser inseridas no grupo prioritário. O projeto de lei foi analisado com bastante celeridade, a Comissão de Finanças aprovou, a Comissão de Saúde manteve a reunião aberta para poder recebê-lo e aprová-lo. E logo à tarde ele entrou para a apreciação em plenário e foi aprovado, agora segue para a sanção do governador. Ainda sobre a Covid-19, dois projetos de lei devem ser apreciados ao longo da próxima semana, um que trata sobre a questão dos cursos profissionalizantes e cursos técnicos, uma de autoria do deputado G. C. Lopes, do PSL, para que esse tipo de curso também seja enquadrado na questão de serviço essencial. Esse projeto foi aprovado pela Comissão de Finanças e deve ser apreciado em plenário. Outro projeto de autoria do deputado Nilson Berlanda, vice-presidente aqui do Parlamento Estadual, garante que os parques de diversões possam funcionar também, claro, respeitando as regras sanitárias, no período de calamidade da pandemia, para que essas pessoas que atuam trabalhando nos parques de diversões, seja de forma direta ou indireta, não sejam prejudicadas e não prejudiquem ainda mais a questão da economia no nosso Estado. Os dois projetos devem ser apreciados aí nos próximos dias e já foram aprovados pela Comissão de Finanças e Tributação. Na sessão ordinária de ontem, de quinta-feira, um dos assuntos que foi o destaque foi uma resolução, na verdade, uma decisão judicial que mudou aí um pouco a relação das pequenas propriedades rurais em Santa Catarina e gerou bastante preocupação para os deputados. Foi isso, né, Gi? A questão da Mata Atlântica aqui em Santa Catarina, né, do Código Florestal. Exatamente. Isso era uma sentença judicial, né, determinando que seja prevalecida a lei da Mata Atlântica e não mais o novo Código Florestal brasileiro. E esse assunto trouxe muita preocupação para os deputados, tendo em vista que boa parte das propriedades da cadeia produtiva aqui de Santa Catarina são pequenas propriedades, né, e cerca de 80, 85% da Mata Atlântica está localizada nas pequenas propriedades. Então, a preocupação dos deputados é que isso possa trazer uma insegurança jurídica aos produtores. Então, a deputada Marlene Fengler trouxe esse assunto na sessão plenária de ontem e foi endossado pelos deputados Moacir Sopelsa e Silvio Drebe, que a gente separou um trechinho dessas manifestações deles na sessão plenária de ontem. Vamos conferir. Essa decisão aí da Justiça Federal, ela representa, na prática, um recuo em relação ao debate já feito por várias instituições e o setor produtivo entre 2007 e 2008, possibilitando que os agricultores se organizarem de acordo com as normas previstas no Código Florestal Brasileiro, cumprindo todas as exigências legais que incluem até a preservação de nascentes e matas ciliares, é claro. E aí acredito que a gente precisa ter a participação efetiva do governo do Estado, através da Secretaria da Agricultura, através do IMA, para que a gente mostre que aquilo que está se pensando fazer não serve para o Estado de Santa Catarina. Eu proponho, deputada Marlene, que nos próximos dias nós façamos um trabalho, ou seja, reunir aqui os colegas deputados, para debatermos este assunto e levarmos em frente, como eu disse com o nosso fórum parlamentar, no âmbito federal, ou seja, com nossos deputados, com nossos senadores, para solucionarmos esse problema. Além dessa questão que foi discutida na sessão de ontem, de quinta-feira, aqui no plenário da Assembleia Legislativa, tivemos também a mensagem anual da ACAERTE, que é a Associação Catarinense de Rádios, de Emissoras de Rádios e Televisão de Santa Catarina. Nesta mensagem anual, o presidente da associação falou bastante sobre a questão do apoio, na verdade eles estão lançando uma campanha de apoio à questão da reforma da Previdência, para que ela seja realmente esclarecida, num amplo debate e que toda a população, além dos servidores que estão envolvidos diretamente na reforma, possam discutir e possam entendê-la. Além disso, eles também tiveram ali um bate-papo com os deputados, falaram sobre a questão da Covid-19, da participação da Assembleia Legislativa, juntamente com a Associação na divulgação dos dados, tão importantes para o controle dessa pandemia, ou pelo menos para prevenção, para que ela fosse minimamente controlada. A gente recebeu, aqui no plenário da Assembleia, o presidente da ACAERTE e o presidente Mauro de Nadal, deputado Mauro de Nadal, presidente do Parlamento Catarinense do MDB, também conversou, também recebeu, inclusive eles conversaram com a imprensa, na sala de imprensa, né, Gi, e a gente tem algum material deles também separado, né? Exatamente, tanto o presidente da ACAERTE, o Silvano Silva, e o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, falaram dessas duas questões, né, da importância dessa parceria entre o Parlamento Catarinense e a ACAERTE na divulgação de informações de serviço, principalmente nesse momento agora de pandemia, né, e também a questão da reforma da Previdência, que deve ser analisada na Assembleia Legislativa nos próximos dias, e a ACAERTE, então, vai fazer também esse trabalho de divulgação, prestando esclarecimentos, informações, fazendo com que os catarinenses conheçam devidamente o que propõe esse projeto da reforma da Previdência. Vamos ouvir, então, o que os dois falaram. Nós entendemos que são necessárias as reformas, né, e iremos fazer uma campanha nesse sentido, né, para dar tranquilidade aos nossos parlamentares em fazerem o seu trabalho e para que a população também tenha informação transparente e clara do que é exatamente essa reforma e os benefícios, né, não só para a governabilidade, mas para o Estado de Santa Catarina e principalmente para a população que vai receber retorno disso. Um setor não caminha sem o outro, e principalmente a comunicação, falada ou televisiva, a escrita também é importante, mas o ato da ACAERTE de estar presente no Parlamento catarinense, fazendo essas simples colocações do que é o dia a dia e do trabalho, a gente percebe o quanto há de sintonia entre o nosso dia a dia aqui no desenvolvimento das nossas atividades e a mensagem que chega até o cidadão através desses meios de comunicação. Bem, e agora a gente vai falar um pouquinho dos destaques das redes sociais da Assembleia Legislativa. Você pode interagir pelo Instagram, Facebook, Twitter e no nosso canal do YouTube, mas eu vou chamar o Lucas Diniz que tem mais informações do que está acontecendo, do que o pessoal está comentando lá nas nossas redes. Bom dia, Lucas! Olá, pessoal! Olá a você que nos acompanha em casa. O nosso quadro deputado na rede de hoje vai para o deputado Gessé Lopes. Gessé Lopes homenageia dois policiais militares, o Jean e o Diego, que fizeram uma operação e descobriram uma plantação de maconha em Garoupaba. Ele também fala sobre o projeto de lei dele que institui o exame toxicológico nas universidades públicas, por exemplo. Se você quiser saber um pouco mais sobre esses assuntos que o Gessé fala nas redes sociais dele, é só acessar o Instagram dele, arroba deputado Gessé Lopes. Já o nosso destaque vai para o programa E aí, sabia dessa? Que essa semana teve mais um episódio aí, dessa vez a respeito da vacinação domiciliar. Então hoje é sexta-feira, é dia de dar umas risadas, assista o programa E aí e fique sabendo de mais uma lei que teve a origem na Alesc. Então, se você quiser acessar, arroba Assembleia SC. Para quem não sabe ainda, o programa E aí é um programa que tenta dizer de uma forma engraçada, usa o humor para poder falar quais projetos que se originaram na Alesc e viraram lei. Então, mais uma vez, arroba Assembleia SC. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Valeu, bom final de semana. Bem, gente, outro assunto que foi destacado pelo deputado estadual Neudi Sareta, do PT, aqui no plenário da Assembleia Legislativa esta semana, também trata de vacinação, mas neste caso a vacinação da gripe. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, apenas 30% do grupo prioritário para ir tomar a vacina procurou os postos de vacinação, ou seja, um índice bastante baixo e o deputado estadual, inclusive, levantou a possibilidade, uma possibilidade que poderia ser estudada pela Secretaria de Estado da Saúde e o governo do estado, que é ampliar esse grupo prioritário, porque as vacinas estão à disposição e as pessoas não estão procurando as unidades de saúde para tomar a vacina da gripe, a vacina contra a influenza. Então, o índice em Santa Catarina continua baixo, a busca permanece muito pequena e partiu aqui do presidente da Comissão de Saúde, deputado estadual Neudi Sareta, do PT, essa possibilidade de, de repente, ampliar o grupo de vacinação. Eu lembro que em algumas cidades do país, se não estou enganada, até no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, a questão da pequena, da pouca busca, né, da busca reduzida fez com que algumas cidades tomassem a atitude de ampliar para o público em geral. E, Gi, vamos encerrar o programa com uma novidade, é isso? Exatamente. Foi lançado nesse ano um projeto das redes sociais em parceria com a TV da Assembleia Legislativa, que é o E aí? Sabia dessa? Um programante com uma linguagem mais solta, mais jovial, mais descontraída, para trazer informações sobre as leis que já estão em implantação em Santa Catarina, leis aprovadas aqui pela Assembleia Legislativa. E, como o Lucas falou ali no VT, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a lei do deputado Sérgio Mota, que prevê a vacinação domiciliar. Falando em vacina, vamos ver, então, o que prevê esse projeto de lei que já foi sancionado em Santa Catarina. Vamos embora, avó. É hora de tomar a vacina. Eu te levo lá, anda. Está na hora, está na hora. Ô, meu filho, mas como é que eu vou me levantar daqui, meu filho? Eu estou com essa trampose que já está uns dias aqui. As minhas pernas estão doendo. As temporadas também estão pegando, sabe como é que a idade, meu filho? A sua avózinha não consegue se levantar para tomar a vacina? Pois seus problemas acabaram. Uma lei vinda da Alesc assegura o direito à vacinação domiciliar para pessoas com dificuldade de locomoção, doenças incapacitantes e degenerativas. Basta entrar em contato com o posto ou agência de saúde da sua região e agendar uma visita. E se negarem a você esse direito, denuncie. Entre em contato com a Secretaria de Saúde do seu município. Lembrando que não é só para vacinas contra a Covid, mas sim todas as vacinas. E aí? Sabia dessa? Bem, gente, e além deste programa, outra novidade que está rodando aí ao longo desse ano é a nova edição, o novo formato do programa Fala Deputado. O Fala Deputado é um programa tradicional da Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa, da TVAL. E agora ele tem um formato mais curto, uma linguagem mais informal e está lá nas redes sociais para que você possa acompanhar e, como catarinense, entender o que cada deputado, o que está sendo feito no Parlamento Estadual, que depois vai resultar aí, vai ser aplicado no seu dia a dia. São dois falas, deputados, que o pessoal pode acompanhar ao longo dessa semana, né, Gi? Exatamente. Nessa semana você vai poder conhecer um pouquinho mais o trabalho da atuação dos deputados Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa, e também do deputado Moacir Sopelsa. O repórter Gutierrez Baron conversou com os dois para falar sobre as principais ações, os projetos, sobre a atuação deles no Parlamento Catarinense, com foco lógico em benefício dos cidadãos catarinenses. Então, não deixem de acompanhar nas nossas redes sociais, esse material já está disponível e você pode conhecer, então, um pouco o trabalho do deputado estadual aqui no Parlamento Catarinense. Eu estou ali entrevistando o deputado estadual Moacir Sopelsa no rol da Assembleia Legislativa. O Gutierrez Baron entrevistou também no rol da Assembleia Legislativa, de forma mais informal, o presidente do Parlamento Estadual, o deputado Mauro de Nadal, do MDB. E você pode acompanhar lá no Instagram, no Facebook, no Twitter e também pode fazer a busca no canal do YouTube, né, Gi? Lá pela TVA, o Assembleia Legislativa SC. E pode ter informações, tanto na linguagem um pouco mais solta do Lucas Diniz, da aplicação da lei, e informações diretamente do parlamentar, para você saber a atuação, como a Gisele falou, de cada parlamentar que representa você, catarinense, aqui no Parlamento Estadual. E a gente vai encerrando o Conecta desta sexta-feira. Segunda-feira, nós voltamos ao vivo com mais informações, né, Gi? Mais informações, trazendo a agenda da semana, todas as atividades programadas aqui na Assembleia Legislativa. E, claro, sempre com transmissão da TVA e com cobertura da rádio, agência e também das nossas redes sociais. Um abraço. Até mais.